A CIDADE NO BRASIL E comando este mundo Eles acham-se livres Eles pensam que escolhem Mas eu não os largo Um segundo Na sombra governo Sei tudo primeiro Enquanto eles procuram Dinheiro, dinheiro Fiz deles os meus servos São meus prisioneiros Comando os seus passos Entrelhas na pele Não passam de peças do meu Tabuleiro Rouba-lhes a alma Tira-lhes o chão Troca-lhes as voltas Estão na minha Não Salve Música Obrigado.